Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Jóia, né? Sentindo falta das nossas receitinhas, né? O Val Life aí com você na sua casa, tá bom? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês muito legal, gente. Na verdade são duas receitas, tá? As duas são feitas com cebola e são acompanhamentos pra churrasco. É tudo muito rápido, vocês vão adorar, tá? Aqui a gente utilizou, ó, pode dar uma mostradinha aqui, Brenda, faça favor. Aqui nós utilizamos, na verdade, quatro cebolas em rodelas. A gente cortou as cebolas em rodelas, que tá aqui, ó, tá? E nós ferventamos a cebola, tá? Então é pra sair aquele, o forte da cebola. E agora a gente vai coar a cebola, tá? A gente vai coar a cebola. Tá? Nós vamos coar a cebola, isso, ó. Ela vai ficar coadinha. E aí a gente vai temperar essa cebola. Essa cebola temperada, gente, ela fica maravilhosa pra você comer com churrasco. Vocês não têm noção, ela não fica ardida, ela fica crocante, fica uma delícia. E você pode estar utilizando os temperinhos que você tiver em casa, tá bom? Nós vamos estar utilizando pra temperar ela azeite, vinagre e sal. E junto eu vou estar usando o meu segredo, tá? Eu adoro esse temperinho. E a gente vai estar colocando também um pouquinho de alho, não muito, pra não ficar muito forte. Tá bom? Então vamos temperar ela lá. Pera aí, deixa eu pegar um refratário pra gente fazer o tempero dela. Pera aí, pera aí. Já acabou assim. Vamos lá, aqui ela já está cozida, né, ó. Cozida, escorrida. E aí a gente vai temperar. A gente vai colocar azeite do jeito que vocês quiserem, preferirem, tá? Quanto mais gostoso, a gente pode estar colocando também um pouquinho de sal. Não precisa ser muito, porque a gente já vai usar o meu segredo. É tudo de pouquinho, tá, gente? Bastante vinagre. O gostoso mesmo é você poder estar fazendo ela de um dia pro outro. Deixa na geladeira, na hora do seu churrasco. Você não vai acreditar, gente. É fantástico. A gente também utiliza o meu segredo. Tá? Se vocês acharem que um pacotinho é muito, vocês podem colocar menos. Eu gosto de utilizar pra ele ficar bem gostosinho. Nós vamos colocar um pouquinho também só de alho. É tudo de pouco, tá, gente? Bem pouquinho. Essa cebola fica maravilhosa. Você pode finalizar também ela com um pouquinho de orégano, tá, gente? Quanto mais você deixar ela curtir, mais gostosa ela vai ficar. Tá bom? Vamos colocar também um pouquinho de salsinha. Ó, depois eu vou estar dando a receita pra vocês certinho. Porque a gente acaba fazendo meio que por rumo. Isso. Deixa eu mostrando aqui que eu vou pegar o orégano, Brenda. Por favor, que a gente acabou esquecendo de colocar ele aí. Mas o orégano é, na verdade, é um temperinho maravilhoso. E vale a pena estar colocando. Porque ele dá um gosto, um sabor. Tá? Esse daqui já tá pronto. Olha o cheirinho, gente. Esse é um dos compartimentos que já tá pronto pra você poder estar comendo aí com o churrasco. Depois a gente vai estar passando ali pra mostrar pra vocês. Bom, agora a gente vai estar mostrando pra vocês como que a gente faz o de tomate. O de tomate é assim. Você pega um liquidificador. É sempre bacana você ter um liquidificador. Só pra você fazer tempero, tá? Nem que for só o copo. Então, nós vamos estar utilizando quatro tomates. Nós vamos estar utilizando uma lata de... Eu gosto da pomarola. Mas se você utilizar também a salsarete, fica bacana, tá? Então, como que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando... Ó, vai estar colocando... Opa! Fui, não fui não. Só aqui. Só um minutinho, gente. Ai, meu Deus. É assim mesmo. Vambora. Tudo aqui é a gente que faz, né? Então, não tem jeito. Ó, uma lata de molho no liquidificador, tá? Uma lata. Você vai picar... Os tomates já estão lavados, tá, gente? Vou picar ele direto. Direto no liquidificador. Como que nós vamos picar o tomate no liquidificador? Pedaço grande, tá? Ó. Pedaço grande, tá bom? São quatro tomates. Se você fizer pra mais pessoas, você vai dobrando aí, tá? Você que vai sentindo aí quanto que você precisa pra tá fazendo. Tá bom? Eu tenho prática, eu já vou picando direto no liquidificador, ó. Os pedaços podem ser grandes, não precisa ser pequenos, não. Não precisa ficar muito tomate, não, gente. Porque o que vai dar o sabor e o gosto é eles estarem um pouquinho maiores, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, ok. Fica uma delícia. Vocês não acreditam. Eu fiz churrasco esse final de semana. E a gente, o da cebola foi uma amiga do meu filho que trouxe a receita, incrível. Nós achamos maravilhoso. Ela tinha feito de um dia pro outro, você pode estar fazendo também de um dia pro outro, aí na tua casa, tá? Quatro tomates, uma lata de pomarola ou de salsarete. Eu coloquei, na verdade, duas, três cebolas aqui, tá? Mas você pode colocá-las também picadas, tá? Você pode colocá-la também picada. Não precisa ser enrola, é que a gente já aproveitou ela pra tá fazendo a cozida, tá? A gente já acabou aproveitando ela pra fazer a cozida. Nós vamos deixar um pouquinho dela aqui pra depois tá enfeitando aí, tá bom? Eu também coloquei um pouquinho de alho, pode ser uns dois dentinhos de alho, tá? Salsinha, gente. Salsinha é o que mais vai dar o gosto aí, tá bom? Pode estar colocando aí, salsinha a gosto, o que vocês quiserem, tá bom? Vamos temperar. Vamos também temperar. Bastante vinagre, tá? Que é o que vai dar o gostinho aí. E azeite. Azeite é o toque especial. Azeite você pode estar colocando aí umas quatro, cinco colheres de azeite, tá bom? Eu coloco meio por rumo, gente, que eu tô tão acostumada a fazer esse molho aqui pra casa. Qual que é o segredo desse molho? Você não pode bater ele pra ele virar um molho mesmo. Você vai ter que só pulsar, tá? Então, você vai ligar ele e você vai tá dando aquela pulsação. Pera aí. Tá ligado aqui. Então, o segredo desse molho, gente, qual que é? É você bater ele não muito. Porque quando você bate muito, ele vai virar um molho. Então, você vai dar, você vai só dar uma... Você vai pulsar, ó. Até ele misturar tudo, tá vendo? Depois, você vai dar uma ajuda também com uma colher, tá? Vai tá mexendo, ó. Ó, já tá descendo tudo, ó. Tá vendo? Vamos dar uma ajuda aqui nele? Vamos dar uma mexida nele aqui, ó. Com a colher. Tá vendo? Vamos dar uma mexidinha nele com a colher. Porque ele não pode derreter todo o molho. Não pode ir o molho, tá vendo? Você tem que dar um pulsar, ó. Ó. Já tá bem misturado, tá vendo? Você vai ajudando com a colher, ó. Tá? Ó lá. Vamos dar uma batidinha nele, rapidinho. Tá bem silencioso, meu agitificador, graças a Deus. Ele é barulhento, viu, gente? Olha aí, ó. Já conseguimos a consistência que a gente queria, tá bom? Pronto. Aí a gente vai colocar uma travessa. Olha como que ele vai ficar, gente. Olha aqui, ó. Isso daqui é pra você comer com pão, gente. Imagina que delícia. Olha aqui. Dá uma olhada. Eu até montei um compartimento ali pra gente colocar numa coquinha menor. Mas ele tá tão maravilhoso. Depois que eu fiz tudo isso, eu coloco um pouquinho de sal, tá? Que pode ser também a gosto. Eu não gosto de bater junto, tá, gente? Eu gosto de colocar separado. E aí você pode servir. Pensa que prato maravilhoso, gente. Dá uma olhada aqui. Ó, eu ia até passar aqui na combuquinha, mas não vou passar não. Ó, os compartimentos são esse. Olha só. E você pode estar utilizando, ó, pãozinho. Você pode colocar torradinha. Essa cebola aqui, vocês não podem imaginar. Olha aqui, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá fora ou não dá, gente? Olha só. Que delícia. Vou até tirar os combuquinhas pra colocar de lado aqui, olha. Que gostoso. Tá bom? E esse daí é a nossa dica dos acompanhamentos pra você fazer nas festas de finais de ano aí. Tá bom? Um beijo grande em cada um de vocês que tá aí desse lado assistindo a gente. Obrigada, tá, por estar se inscrevendo lá no meu canal. Muito obrigada por todo mundo que tem mandado também dicas de receita em box. Ah, eu tô muito feliz, gente. Obrigada por tudo. Que Deus esteja do lado de cada um de vocês, tá? Como a gente faz tudo sozinho, mas hoje a Brenda está me ajudando. Mas mesmo assim, fui!